Sei que você vai crescer, uma de nós Opa galerinha, olá Oi Pops, tudo bem? Hoje eu vou jogar um jogo das Winx Deixa o seu like, like, like Pops Se não é inscrito, então abre o vídeo E Pops, esse é o jogo aqui que se eu não me engano Ele é novo aqui no canal, que eu nunca gravei E ele é tipo assim, uma coisa diferenciada Não é o bonequinho do Roblox, ó É uma coisa mais calista, vamos dizer É um bonequinho diferente E esse jogo, o mapa é bem bonito E hoje a gente vai ver as transformações E o link do jogo vai estar na descrição do vídeo Eu já peguei aqui a Flora e bora lá Ó, temos três versões A clássica, o Enchantix e o Belivix Vamos começar pelo Enchantix Que eu gosto muito do Enchantix Vocês também, coloquem nos comentários Ah, só tem a versão, a transformação curta dela Mas ok Ó Que tem a transformação longa e a curta Só que ela só tem a curta Depois eu vou mostrar a longa pra vocês É toda uma animação assim, bem bonita Olha só Eu gosto muito de todas as Enchantix Elas são muito lindas Coloquem aqui nos comentários Hashtag Concordo Se vocês acham que todas as meninas das Winx Ficam lindas, gente, Enchantix E elas ficam muito lindas E a Bloom então com aquele vestido A Estela Ó, nossa Todas muito lindas A Flora A Musa A Tecna A Aisha Todas lindas Então, ó Vamos pegar agora Eu gosto muito Muito mesmo Da Bloom No Enchantix Ó, vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó O bom que mostra do desenho, ó Pra mostrar pra vocês Ó, isso aqui, ó É a Bloom de Enchantix Ela é muito linda Olha isso Eu gosto muito Ela no Belivix Eu tenho ela na vida real De boneca Vocês sabiam? Original É antiguinha Nem vende, eu acho mais E E ela já apareceu aqui no canal Em um vídeo que eu gravei Abrindo o ovo de Páscoa das Winx Se vocês quiserem dar uma conferida Pra vocês conhecerem minha bonequinha Lá no vídeo Abrindo o ovo de Páscoa das Winx Ela aparece Então, bora transformar no Enchantix E agora eu quero a longa Enchantix Oh, oh, oh Enchantix Pó mágico Poder máximo Potência máxima Poderes Pó mágico Poder Enchantix Sol e luz e super poderes Winx Enchantix A música é bem soft Das Winx Ó Gente, deram uma aumentada aqui na saia Ficou um tutuzinho Olha o cabelo Muito linda Agora Vamos pegar a Estela E vamos ver Ela no Enchantix também é muito linda Mas eu vou fazer Não, eu não quero a Estela não Vamos já 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 com a Estela Vou pegar a Aisha E vou fazer ela No Belivix Agora Como que é a música do Belivix Mesmo? Nossa, esqueci Belivix Nossa, gente Dá um branco Na música do Belivix Muito linda Olha isso Vamos fazer os poderes Que eu esqueci de fazer das outras O que é isso? Gente Não entendi Escudo Olha E tem como atacar o amiguinho Vamos testar? Cadê a moça? Tem uma musa aqui perto Mas vamos lá no meio Onde tem mais gente Aqui, ó Aqui, ó Vou testar em você, menina Ah Ah, errei Vou acertar em você, menina Fica parada Por favor Gente, ela tá desviando Ai Espera Um pouquinho mais pro lado Aí acerta Aê Ou não Volta aqui Ah 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 Uou Pops, e eu que tava fugindo lá Tentando atacar a menina E eu Parei aqui em Solaria O reino da Estela Eu juro, eu não sabia Então vou pegar a Estela Gente do céu Vou transformar ela no Belivix Belivix Como ela lembra a música Eu vou inventar Belivix Belivix Oh Oh Belivix Oh Que diva E qual aqui nos comentários Mais jogos que eu posso jogar Aqui no canal De Miraculous De Wings Do que vocês quiserem Olha isso Será que tem como entrar Oh Tem como entrar no pala Gente Muito legal Vai ter os corredores aqui, ó Olha Muito legal, ó Gigantesco Não sei como mudar a volta Por tudo isso aqui Ah Olha isso Só que voando é mais rápido Eita Socorro Ai, macachoeira Ah Vamos Será que tem outros lugares De teleporte? Pera aí Tem a varinha dela? Oh Pera aí Vamos voltar pra 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 escola Uiu Muito legal, Popis Vamos tentar atacar ela Vamos pegar a Tecna E eu vou transformar rápido Dessa vez Transformar ela no Ancient X Que eu gosto Ah, só tem a curta mesmo Aê Vou atacar ela Ah Ué, não foi? Ah Tá Tacada Ixi, não deu certo Mas continuou bem Pera aí Tem que acertar bem cheio Naquela flora ali, ó Fica fora Fica parada Naquela ali, ó Foi Acertou? Mas não tirou dano Ah Elas voaram Elas voaram? Ah, nossa Tô Não transformando E Não tá indo Ah Por que que ela consegue me atacar? Por que que ela não consegue Ela consegue me atacar e eu não? Pera aí Deixa eu tomar aqui Meu pozinho mágico Aí Não, volte aqui, ó C Fui eu que fiz isso Mas muito linda Agora vamos pegar A musa Não peguei a musa Ó Que linda Eu gosto muito dessa roupa dela E vamos fazer o Belivix Que eu amo ela de Belivix É uma das minhas versões favoritas dela Ó Olha que linda Eu também tenho a boneca Só que não Que a boneca da Bloom Belivix No caso apareceu No vídeo de eu abrir novo de Páscoa das Wings Na vida real mesmo Se vocês quiserem ir lá conferir Tem dois teleportes Aqui pra onde? Magix Vamos testar, ó Tem outro teleporte Mas, ó Continuando A Bloom que eu tenho de Belivix Apareceu no vídeo de eu Abrir novo de Páscoa na vida real Se vocês quiserem vir lá depois Ela é do tamanho de uma Barbie Já essa daqui da musa Ela é pequena Assim, do tamanho de uma pole Mas é muito bonitinha Vamos lá Magix Pops, onde que eu tô? Ah, não Eu tô em Gardenia? Eu tô em Gardenia Olha isso Cidade da Bloom Que isso? Ai, a loja da Da mãe da Bloom A loja de flores Da mãe da Bloom Gente, não creio Ai, uma montanha de Uma roda gigante Tem como sentar Não Que tudo Olha a praia Nossa Ó, pra voltar pra escola Ah, piquenique Que tudo Vou transformar Vou transformar então Na Na Bloom Na Bloom normal Transformação rápida Lá Olha esse poder Gente, que linda Olha O escudo também é lindo Óbvio Isso Apartamentos Vamos entrar? Será que dá pra entrar? Em breve Em breve vai dar pra entrar Ó Belezinha Belezinha Café O que é isso? Ó Sorveteria Que delícia Fica um subi Pera Será que tem O pet shop Das Wings O que é isso? Da Luke São de Ah, é loja Maquiagem Será que tem O pet shop Das Wings O que é isso? É só uma Pra assim Peraí Uma boia de unicórnio Peraí Eu vou em cima Do mapa Pra olhar Eu acho que Por enquanto Não tem o O pet shop Delas Ai, tem mais coisa Do outro lado As casas Será que tem a casa Da Bloom? Peraí Peraí Vai que Eu já entrei em jogos Aqui de Wings Que tinha Gardena Tinha Só que Infelizmente Fechou Tinha jogo Que tinha Gardena Tinha jogo Que tinha Solaria Junto Aí tinha também A caverna Do Do Walter Das Trix Nossa Mas foi tudo Bloqueado Muito triste Tinha a casa Da Bloom Nossa Mas Gente Esse jogo Muito legal Esperava que tinha Esses teleportes Eu não tinha visto De verdade E como entrar Vamos aqui em cima Ai Aê Ó Mas Mas Então E tchau Pra vocês Eu vocês Se vocês Tiverem mais jogos Pra me indicar Que de Wings De assunto Que vocês gostem Coloquem nos comentários Que com certeza Eu vou gravar Tchau Amo vocês Tchauzinho da Bloom Tchau Pua Pua